Música Nas rádios e paradas musicais elas já são reconhecidas, mas o desafio agora é a telona. As meninas do duo Ana Vitória vieram ao Rio Grande do Sul para a pré-estreia do filme Ana e Vitória, primeiro trabalho delas como atrizes. Meninas, prazer conversar com vocês. Eu queria primeiro, antes de falar do filme, que a gente está aqui para isso hoje, assim, agradecer a vocês, porque vocês inseriram o tu nas músicas e aqui para o Rio Grande do Sul é super legal, porque a gente nunca foi representado nesse sentido, então muito obrigada. Que bom, foi feliz. Lá também no Tocatins é tu que fala, então... Que nos liga, né? O sul com norte, nordeste. Está aí a ligação, a chama, a ponte. Que tem esse abraço em casa, se decide bater asa, me leva contigo pra... Mas vamos voltar ao filme? Lembra da Vitória? Estudou que a gente era guaina. Tu mora no Rio? Hum? Vem fazer o que aqui? Encontrar, eu acho. E tá rolando? As pessoas ainda paquera piscando. Com o roteiro e direção de Matheus Souza, Ana e Vitória mostram a vida de duas cantoras do Tocantins que começaram a fazer sucesso no Brasil todo. A primeira vista parece uma biografia, só que não é bem assim. Pra cabeça de alguns pode ser bem complicado, né? Porque vocês interpretando pessoas com o mesmo nome de vocês, mas ao mesmo tempo é uma ficção que tem um fundinho lá baseado em fatos reais. Então, o que é de fatos reais? Tem como entregar isso? Na verdade, a gente fala que o filme é inspirado em vidas reais, que são as nossas vidas, mas é uma ficção. Uma auto-ficção. Então, eu não sei o que eu posso te dizer. O que ali é... Eu acho que o que é mais real é o nosso encontro, como a nossa história foi contada, assim. E muito também da nossa personalidade. Mas aí também já é como o Matheus entendeu a nossa personalidade e escreveu isso, sabe? Então, tem uma coisinha ou outra, mas nada é tão verdade, nada é tão mentira e, enfim, é o meio disso, eu acho. E a gente vai ter que ficar imaginando o que é real, o que é ficção. Vamos! Aham! Eu nem sei se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. Fiz um teste no BuzzFeed. Quem é você na dupla Ana Vitória? Deu que eu era tu. Tuas asas são... A gente é a última geração mal resolvida da humanidade. Quero as minhas... Olha pra essa pessoa, não sou eu. Quem é tu, então? Eu não, eu sou parceria. E como é que foi a construção desse filme? A gente sabe que já vem de longo tempo, mas o roteiro vocês influenciaram de que maneira, assim? Vocês foram lá, deram as ideias, foi uma construção conjunta? Então, na verdade, uma construção mais ou menos conjunta, assim, a gente levou a ideia pro Matheus de como a gente queria isso, que era uma comédia romântica, que tivesse música e contasse a nossa história, mas de um jeito coadjuvante, sabe? E ele pegou e fez esse roteiro, mas veio da cabeça dele. E a gente fez vários laboratórios com ele também, tipo, a gente contava histórias, ele ficava convivendo com a gente um pouquinho pra entender como a gente era e colocar aquilo no roteiro. E muita coisa dos diálogos, quando tu vê, tu vai entender que tem muito dedinho nosso também, de como a gente fala, do nosso sotaque, enfim. Isso a gente foi construindo junto com ele na hora de preparar pra gravar, sabe? Mais acostumadas aos palcos, a oportunidade de atuar trouxe o desafio de vencer a timidez. A gente conversou disso, assim que acabou, assim, que eu tive que lidar com vários demôniozinhos e várias inseguranças, porque eu não gosto de câmera, eu tenho muita dificuldade, e no filme eu tive que lidar com isso de frente, peitar a parada, e foi muito importante, assim, pra mim, como artista, viver essa experiência e enriqueceu a gente demais. E tu também foi tímida ou já tava mais à vontade? Cara, eu nem sei, eu acho que eu fui tímida também, porque eu não sabia como que era fazer eu, e era uma doideira só. Mas, no final das contas, foi divertido. Obrigada, 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 obrigada. Pelo que, menina, por me encontrar. Oh, meu Deus! Tu, que tá aí, assistindo a gente, a gente te convida pra vir ao cinema no dia 2 de agosto, assistir o nosso filme Ana e Vitória, uma comédia romântica musical. E a gente espera muito que tu goste. Um cheiro em ti. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto